Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, prazer. Pra quem não me conhece, meu nome é Richard Dubovic. Tá aqui em minhas redes sociais, me segue lá e eu faço vídeo reaction. O vídeo reaction de hoje é mais um vídeo reaction a pedidos. A pedidos da Karine, inclusive. Um beijo, Karine. Cata isso, gente. Ela pediu uma lista. Ela falou, vou deixar uma lista de indicação. Quando tiver tempo, você poderia reagir. Eu tô aqui por vocês, galera! Meu tempo é de vocês! Mas ela deixou uma lista aí, então já também tem uns spoilers do que eu vou reagir aí em breve. Porque eu já tô pra pegar essa lista, já tá aqui nas minhas favoritas faz tempo. E aí eu vou trazendo tudo que ela tá me pedindo aqui. Como cada um tem mais de um, eu vou fazer cada um de um. Depois eu vou fazer de novo, tá bom? Então, por exemplo, agora vai ser o… Lá vai eu gastar o inglês de milhões. É, N-I-Pen. O N-I-Pen, o N-I-Pen. Entendeu? A, B, C, D, E. E, N-I-N-Y-N-Y-Fen. Não sei como se fala, gente. Mas vai ser Future Perfect. Depois vai ter Everglow, TXT, TXT, sei lá… Não, TXT. Enfim, gente! Vai ter muito pra vocês! Gente, preciso fazer algo longe de inglês. Enfim, abafo. Bora de Future Perfect. Bora lá? Bora! Mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixa seu like se você gosta de vídeo react. Um comentário de algum vídeo que você quer que eu faça. E aqui na descrição, tá rolando aquela barriga pra me ajudar a comprar um celular novo. Então, se você puder me ajudar com qualquer quantia que seja, será muito bem-vinda. Obrigado! Bora começar! Pelo que eu vi, são meninos. Ó, 27 do 6. Aqui é foco, uuuh! Achei bem forte. Eita, são de gangue, gente! Lenta esse colete. Eita, que é gangue! Tá batendo barriga, querido? Os nuscos. Um cintinho! Comprei um cinto desse parecido esses dias na Guess. Mas é pequenininho. Vou usar hoje, eu acho. Eita, é roupa de escola, queridos? Ou na cadeia? Eita, que botou fogo! Só a mão, é que o tempo. Essa parte, o cenário, as cores, tudo lindo. A questão dele botar o fogo também, que é a mesma cor, tá muito legal. Tem fogo aqui, ó, tá vendo? E as cores são de fogo. O vermelho, o laranja, o amarelo... Muito bem pensado, a barba. O prazeroso de ver, sabe? Que que vamos lá? Caramba! Que pausa mais! Que pausa mais! Que pausa mais, que pausa mais! Que paus ga rice... Eles são uma escola, parece, né? Eles estão atacando o terror A gente tem uma parte de drama lá Que máfia é essa? Lindo esse, esse também! Gente, amei esse conceito, eles estão meio bruxos, mágicos Têm um bom poder Lindo o cabelo deles, será que vai vir aí uma cabelinha assim, já testou? Ai, é como vocês não gostassem de andar nas regras, não foi assim Isso daí? Uou! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, gostoso O lookinho deles, por sinal Será que é o símbolo deles? O símbolo da empresa, deles, empresa, né? Doutora Pass The Mark Amei, gente! Que isso! Ai, que brilho! Amei, Dark Moon Gente, eu amei Achei eles bem belíssimos Como eu disse, achei muito bem pensado Sempre eles pensam muito, gente, nos looks Toda a galera de K-pop pensa muito Mas aquela parte lá do fogo Como se eles estivessem revoltados, sabe? Eu achei muito bonita Prazeroso de ver tudo assim Nenhuma confusão Enfim, todos os looks conversando A minha parte que eles vêm de preto e branco Lindos, impecáveis A música também achei muito legal Pelo que eu entendi do conceito É como se eles não gostam de seguir as regras e tudo mais As regras da escola e tudo mais Mas aí me esclou um pouco com bruxaria Com máfia, com poderes Não entendi direito Mas gostei muito Agora me disse Se você gostou de Fritur Paffert Deixa aqui seu comentário Deixa o comentário também de algum outro vídeo Que você quer que eu faça Te convido pra assistir mais vídeos aqui no meu canal Não se esqueça de se inscrever Deixar o like E me seguir nas minhas redes sociais Até mais E me seguir nas minhas redes sociais E me seguir nas minhas redes sociais